Vamo bora, essa voz é do... é do... é do Titã. A foto de perfil. Oi. Meu Deus. Pelo amor, bebê. Ai, que legal, eu vou jogar Uno. Eu já falo que eu sou muito competitivo, eu vou matar todo mundo. Tá bom. Nossa, tudo ativo, velho. Vai perder a amizade aqui, hein. É, já não tinha muita, né? É, então, né? Que amizade. Caralho, eu não tô acreditando que eu tô jogando Uno, rapaziada. Tô muito feliz, mano. Calma. Puta que pariu, Alec. Hum, já começou bem, hein. E a amada já começou na troca. Vamos invertendo, já é viado. É, daquele jeito. Rapaz. Beleza, vamo lá. E se ficar assistindo a live pra ver minhas cartas, eu vou logo dar ban, hein. Dá gosto de novo, não? Vem cá. Dá ban, velho. Ué, que que cê... Nossa, Mari, obrigado. Cê é incrível. Sou eu agora ou é quem? Titã. Titã, beleza. Meu amigo, meu colega. Tá, como eu não quero que a Mari joga, porque eu sei mais ou menos as cartas que ela tem, eu vou voltar. Caraca, Mari. Nós estamos jogando Uno, sem maldade. Dó, estamos jogando Uno. Estou emocionado. Dó. 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 Mas é, o que que eu... Vê esse jogo aí, vê esse jogo aí. Aí, boa, boa, boa. Eu não tinha, velho. Eu não tinha. Comprar duas aí, Guga. Ah, mas tem que falar antes. E, não gostei desse jogo não, hein. Uma exclamação burro aí na live, velho. É que eu não sabia, cara, é a minha primeira vez. Que loucura. Perde o jogo, perde o jogo. Como você é burro. Ah, você não tem, velho? Hum. Ops. Hoje tem gol do Ribamá, Ribamá. Agora eu não vou moscar, tá bom? Oi, Yamada, tá com o baralho todo aí, amigo. Ah, boa, Yamada. Pô, você tinha esse? Desculpe-me. Beleza. Tá vendo, né, Titã? Bloqueado. Tá vendo, né? Me dá essa mão aí, entendeu? Tá horrível mesmo, beleza. Titã, minha mão aí, Titã. Tô no dia de quarentena, estou sem o que fazer. Acabei baixando o emulador de GBA com uma edição. Ô, não vira esse jogo mais, não. Alguém vira o jogo aí, fazendo favor? Não vira o jogo não, não vira o jogo não. Hehe, boy. Tá, deixa eu lembrar. Ai, rapaz. Deixa eu lembrar. Oh, no. O que eu tenho que fazer? Troca com alguém. Escolhe, escolhe alguém pra jogar. É, você escolhe a pessoa. Troca comigo aqui. Troca não, troca com ele não. Boa. O Mario deve ter alguma coisa boa. Hihihi, boy. Ih, rapaz. Ah, não, eu até vou ter que trocar. O décimo primeiro dia de quarentena vai baixar até Mine. Tá bom, tá bom. Não jogo mais mesmo. Tá bom, tá. Deixa eu ver. Não, nem queria mesmo, cara. É? Aquele meme do Silvio Santos. É, tá bom. É. Tá bom. Aê, beleza, acertei. Tô fudido. Ah, droga. Titã. Pois é, que é que eu bloqueei lá. Fica da puta, né? Eu tô aqui, velho. Não vou desafiar, não. Ah, pensou ainda, né? Ai, ai, ai. Tá, vamos lá, Mari. Vamos fazer o presunto e frango aqui. Desgraçado, cara. Opa. Beleza. Beleza, me aguardem agora, viu? Nossa. Ih, rapaz. Vai, Mari, comprar o Google. Tá bom. Vocês aí, tudo bem? Ó, a gente já sabe quem vocês vão prejudicar na vida, hein, mano. Faz ela comprar o Google. Ah, mano, eu até compraria, velho. Faz ela comprar. Ah, vai dar ela comprar, Google. Yeeey, boy. Caraca, caraca. Você comprou duas, Mari. Comprou duas. Nossa, o Yamada fica só no dedo ali. Deixa eu ver como é que tá a situação. Eu quero inverter esse jogo aí. Vai lá, Mari, joga aí. Não, velho. É o que você fez, Google. Relaxa. Não, fez o certo, acerto, acerto. É. Não tem como sair da música, sair da cabeça. Sair da música? A música é muito boa, mano. Errei, errei. Tá, então, Mari, dá uma descansada, por favor. Tá bom. Oh, valeu, mano. Beleza, mano. Tranquilo. E aí, eu vou ver a mão também. E aí, eu vou ver. E aí, eu vou ver. Suave, cara. Suave. Mari, descansa mais um pouquinho, por favor. Caramba. Vambora, vambora, Brasil. O Brasil tá comigo, hein. Eu não sei, Sato. Você tem crossplay. Ih, rapaz. De primeira. Nossa, que cagada, mano. Hum, deixa eu lembrar uma que a Mari não tem. Mantém essa cor aí, mantém essa cor aí. Boa. Ô, gente, vocês sabem se o Uno tem crossplay? Não sei, mano. Não, não sei o tempo, jogo. O jogo tá bugando. Então, eu também não sei, mano. Infelizmente, velho. Que dança pra pegar na primeira, cara. Bom, ver sua carta na live e te bloquear. Mancada, não pode não, velho. Beleza, jogo. Pega aí, Gugão. Olha lá, mais uma. Ah. Ô, meu jogo bugou. Como assim? É, ele deu uma travadinha assim. Aí, beleza. Otários. Nossa, tá bom. Não, mas é porque no caso a Mari tava com duas cartas só. Por isso que eu precisei usar. Entendeu? Mas enfim, ó. Ninguém vai usar não, mano. Valeu. Mano, a Mari é muito incrível, velho. Ela sempre me dá cartas boas. Pena que não tem muitas cores. Tá. E será, Mari, que eu já mando? Ô, titula com um, vai, titula com um. Pense bem. Não, tá tranquilo. Se ele ganhar. Ah, que bosta. É, se eu desse mais... Se eu desse mais dois pra Mari, ele ia ganhar do mesmo jeito, porque o mais dois era verde. Então. Mas de boa, mano. Vambora, eu fiquei em qual posição? Ah, não. Todo mundo perde, né? É. Beleza. Na hora. Ah, é só deixar rolando que vai pra próxima, né? Ah, mano, a gente tá jogando uno, moleque. Nossa, eu tô me sentindo muito na quarta série de novo, velho. Meu Deus, cara. Muito bom. Beleza. Tudo bom, Guga? Eu posso aceitar isso e meu coração continuar aberto. Mande o giro, então, essa porra aí. Vamos ver. Nossa. Porra, eu não tenho nada abonado, ué. Marisette também. Isso, isso. Vambora, vambora. Torçam por mim, torçam por mim. Guga, mantém vermelho. Hum... Eu vou manter você em silêncio, beleza? Vamos. Beleza, então, vai ver. Vou lembrar, vou lembrar assim. Barra, bloc, Yamada. Tá, deixa eu ver aqui. Vai lá, Yamada, joga agora, vai. Falou, Soraya, tamo junto. Obrigado por ter acompanhado. Ó, eu sei que o Kaique não tem coisa. Vai ter que... Ah lá, ó. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma, mais uminha. Mais uma, então. Ah. Oh, boa. Parou cedo, parou cedo. Ah. Bom, muito essa cor aí que tá feia. Boa. Beleza. Vai novo, então, Gu. Nossa, tá bom. E a Magda? Ô, Anissa, tem três cartas. Eu vou devolver a gentileza pra você, meu amigo. Vai de novo. Oh, obrigado. Mas essa cor aí, então. Mas essa cor aí tá foda, Gula. Tchau. Eu tô fazendo live demais, né? Agora a ONU, só falta Roblox Free Fire ouvindo Pabllo Vittar. Caraca, mano. Pabllo Vittar, velho. Mas é verdade, né? He he, boys. Eu tava clicando, né? Nossa senhora, velho. Namorou. Oi. Não, e a Amada? Ô, não precisa xingar. Agora você tá meio de ignorante, mano. Não tem poder. Ué, ele vai ganhar tudo, velho. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar. Ribamar. Ixi! Ah, GG, moleque. Vambora. Tem tetola lá, ó. Teve tetolinha grátis.